Santo do dia 17 de outubro, Santo Inácio de Antioquia Inácio, o Teóforo, aquele que conduz a Deus, como ele mesmo gostava de ser chamado, Bispo do Coração Ardente, Inácio, Ignatius, quer dizer precisamente, Fogo, ficou na memória dos cristãos de todos os tempos por causa das inusitadas expressões de amor dirigidas a Cristo e à Igreja, as quais se leem nas cartas escritas durante a viagem que de Antioquia devia levá-lo a Roma para ser dado como pasto às feras, vítima ilustre da perseguição de Trajano. Inácio ocupava desde o ano 79 a sede episcopal de Antioquia, a metrópole Síria, terceira em ordem de grandeza no vasto Império Romano, e o historiador Eusébio de Serasareia o tem na conta de sucessor imediato de São Pedro. Informa-nos que Dinácio foi mandado da Síria a Roma para ser lançado como alimento às feras por causa do testemunho dado por Eni de Cristo. Realizando sua viagem pela Ásia sobre a custódia rígida de uma guarda numerosa, nas cidades onde parava, ia consolidando as igrejas com pregações e admoestações. De Esmirna, onde era bispo, seu jovem amigo, Pony Carpo, escreveu às igrejas de Éfeso, Magnésia e Trale, confiando as cartas aos respectivos bispos, Onésimo, Dama e Políbio, que haviam acorrido a fim de o encontrar para uma última saudação. Chegando a Troade, Inácio escreveu outras cartas, entre as quais uma a Pony Carpo, para confiar-lhe seus fiéis de Antioquia, a fim de que a greia não ficasse muito tempo sem pastor. Onde está o bispo, aí esteja a comunidade, assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Esta última expressão, destinada a passar para a história, parece ter sido acunhada por ele, juntamente com a palavra cristianismo. A viagem, depois da travessia de Durazo a Brindisi, prosseguiu pela Via Ápia até Roma, onde terminou seus dias no anfiteatro, devorado pelas feras, apesar de a comunidade cristã ter se empenhado em poupar-lhe a pena capital. Mas ele desejava ardentemente o martírio. Deixai-me ser alimento das feras, pelas quais me será dado desfrutar Deus. Eu sou o trigo de Deus. É preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras, a fim de ser considerado puro pão de Cristo. Para não ser incômodo a ninguém, almejava encontrar sepultura no ventre de alguma fera esfaimada. É provável que os fiéis tenham conseguido subtrair os restos de seu corpo martirizado até o extremo ultraje, pois desde a antiguidade os cristãos de Antioquia veneram seu sepulcro, situado às portas da cidade, e se lembram sua memória em 17 de outubro, dia adotado no novo calendário em lugar do dia 1º de fevereiro. Oração a Santo Inácio de Antioquia Deus, nosso Pai, que as palavras de Santo Inácio de Antioquia sirvam hoje para a nossa meditação. Animados pelo seu exemplo de fé e de confiança em vós, sejamos fortalecidos pela vossa graça. Assim, testemunhemos com nossa vida o Evangelho do Deus vivo e verdadeiro. Oxalá goze eu das feras que estão para mim destinadas, e que faço votos se mostrem velozes para comigo. Eu mesmo as atiçarei para que me devorem rapidamente, e não seja eu como alguns, a quem, cheias de medo, elas não se atrevem a tocar. E se elas não quiserem aquilo que de boa vontade se lhes oferece, eu mesmo as obrigarei. Perdoai-me, eu sei o que me convém. Agora começo a ser discípulo. Amém. Santo Inácio de Antioquia Rogai por nós.